O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Saúde à igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar a Palavra de Deus, na esperança de que o Espírito trabalhará em nosso coração. E por isso eu convido vocês, que abram as suas Bíblias, no livro dos Salmos, no Salmo de número 84. Livro dos Salmos, Salmo de número 84. Então está escrito assim, na Palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, Os Lagares. Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes e eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Clamamos pela ação do teu Santo Espírito. Clamamos para que o Senhor abra o nosso coração. Para que o Senhor entregue uma mensagem. a cada um que está aqui presente, aos que nos acompanham pela internet. Que o teu Santo Espírito haja em nossa vida. E que saiamos daqui confiados naquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu creio que muitos dos que estão aqui, daqueles que nos acompanham na internet, já passaram por circunstâncias na sua vida em que o sofrimento era inevitável. Circunstâncias diversas, sejam elas causadas pela violência, por doenças, por perdas financeiras, a perda de entes queridos. Eu mesmo perdi um amigo de adolescência que fez parte do meu processo de conversão essa semana. E nós temos diversas fontes de sofrimento, de oposição dentro da nossa vida. Alguma dessas circunstâncias parece com que nós ficamos diante delas de mãos amarradas. Parece que nós nos sentimos, então, impotentes, enfraquecidos, muitas vezes paralisados. Talvez você esteja aqui hoje passando por uma circunstância assim. E aqui eu não estou falando de pandemia. Pandemia é mais uma circunstância que nós passaremos ao longo de toda a nossa existência aqui nesse mundo caído. A pergunta que eu faço a vocês é será que o sofrimento é um privilégio dos homens de Deus do nosso tempo? Ou aqueles que viveram no passado também passaram por isso? Será que só nós sofremos? Ou será que o povo de Deus ao longo de toda a história passaram, ou passou, por sofrimentos diversos? Definitivamente, o povo de Deus sempre teve uma vida marcada por diversos sofrimentos. e a pergunta, então, que nós devemos fazer diante disso é será que eles podem nos ensinar o como passar por momentos assim? Será que podemos encontrar na experiência do povo de Deus ao longo da Escritura conforto, encorajamento, lições que devemos aplicar no nosso tempo para que possamos, então, enfrentar a realidade dura na qual nós vivemos? Eu não tenho dúvidas de que sim. E para isso, pode parecer que não tem nada a ver com esse Salmo, nós precisamos entender o contexto no qual esse Salmo está inserido. Esse Salmo, ele compõe o terceiro livro do livro dos Salmos. Os Salmos são divididos em cinco livros, esse Salmo se encontra no terceiro livro. E ele traz uma perspectiva, esse livro, o livro 3, ele traz uma perspectiva diferente. Antes o foco estava muito em Davi, os Salmos, então, vão, o organizador, vai tirando o foco de Davi, colocando o foco na comunidade do povo de Deus, vai colocando o foco, então, não apenas em indivíduos, mas na comunidade. E dentre esses focos, encontra-se a devastação causada ao povo de Deus por outras nações. Então, o salmista, quando ele escreve esse Salmo, ele se encontra num ambiente geopolítico de devastação. Ele se encontra num período em que o povo está desolado. E esse é o tema principal do livro 3, a devastação. A devastação marcando o povo de Deus. Essa realidade, e muitas vezes nos Salmos nós temos essa dificuldade de trazer uma adaptação precisa para imaginar qual foi o contexto exato. Nós não sabemos qual era a devastação exata que o povo de Deus estava passando, mas nós sabemos que o povo estava sofrendo. Mas, apesar desse sofrimento, esse Salmo traz um tom positivo. Apesar desse sofrimento, esse Salmo traz um tom alegre. E isso faz um contraste com o restante do livro. As bênçãos do Deus da aliança, e aqui chamado por Iavé, esse Senhor em caixa alta que está na sua Bíblia, é enfatizado. As bênçãos são destacadas. O nome de Deus é trazido à tona pelo salmista. O nome do Deus da aliança aparece sete vezes nesse Salmo. Algo muito significativo dentro do contexto das Sagradas Escrituras. Quando algo se repete é porque ele é de fato muito importante. Então o foco está no Deus da aliança, no meio da devastação. o foco não está na devastação, o foco não está nas circunstâncias, o foco está no Deus soberano, o Senhor dos exércitos, aquele que controla todas as coisas. O salmista, provavelmente um peregrino, ele morava distante do templo, e por isso ele tem saudade de estar no templo, ele precisava então viajar para prestar o seu culto a Deus. algo que nós hoje não precisamos fazer. Mas era então muito marcante na vida do povo de Deus esse momento de ir até o templo prestar adoração. Provavelmente ele estava impedido de ir. Provavelmente o ambiente geopolítico não trazia segurança suficiente para que ele pudesse viajar até o templo e prestar ali o seu culto. E por isso ele sentia então saudade da comunhão com os seus irmãos. por isso ele sentia saudade da manifestação especial de Deus naquele momento. Por isso o seu coração traz aqui um tom de uma certa saudade desses momentos. O que eu quero ver com vocês hoje meus irmãos e aqui é o tema da nossa pregação é a maneira como Deus encoraja o seu povo diante das adversidades. A maneira como Deus encoraja o seu povo diante das adversidades. E Deus encoraja o seu povo em primeiro lugar através da proteção. E nós vemos isso nos versos de 1 a 4. Como amáveis são os teus tabernáculos o Senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes eu os teus altares a Senhor dos exércitos rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente. ao declarar então o seu amor pelos tabernáculos o salmista mostra a importância desse lugar na vida do povo judeu. Era um momento especial uma vez por ano onde existia então aquela migração para que o povo então prestasse um culto a Deus tinha ali os pedidos de perdão sacrifícios todo aquele processo mas era um dia especial na vida do povo de Deus. Ali não se tratava de um lugar qualquer ali se tratava da morada do Senhor dos exércitos era no templo que Deus habitava de maneira especial os irmãos vão se recordar que existia um véu que separava a presença de Deus dos demais espaços do templo somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar nesse local era ali então que Deus habitava e o salmista amava esse lugar o salmista amava ir prestar culto a Deus através da linguagem poética então o salmista expressa o seu desejo de estar nos atos do Senhor ele manifesta o seu desejo intenso é tão intenso que ele diz que a sua alma chegava a desfalecer a imagem fica mais intensa então quando ele não apenas a sua alma desfalece suspira mas o seu coração e a sua carne exultam pelo Deus vivo o que o salmista está falando é que todo o ser dele desejava estar no templo todo o ser dele desejava prestar culto a Deus o conceito bíblico de coração diz que é do coração que surgem os pensamentos os nossos desejos e a nossa emoção quando nós colocamos o nosso coração em algo nós estamos colocando a nossa alma todo o nosso ser e era isso que o salmista tinha pelo templo ao refletir sobre o templo então o salmista começa a trazer a sua memória coisas que ele observava detalhes que ele observava e ele observou que no templo as andorinhas e os pardais fizeram ninhos dentro do templo as andorinhas e os pardais eles são símbolos dentro das escrituras para algo sem valor e inquietação algo sem valor e algo que possui uma inquietação o ponto que o salmista coloca é se seres criaturas que não possuem valor e seres que são inquietos por natureza encontraram na casa do senhor repouso descanso e proteção muito mais nós que fomos comprados por Jesus Cristo muito mais nós encontraremos em Deus proteção diante das dificuldades muito mais nós estaremos protegidos em Deus dos nossos inimigos se eles são alvos de cuidado de Deus Jesus Cristo fala isso né se eles são alvos do cuidado de Deus muito mais seremos nós 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 não temos um valor intrínseco a nós o grande valor nosso está por aquele que nos comprou nós aqueles que fomos feitos a imagem e semelhança do próprio Deus nós encontraremos sim então nesse Deus proteção em meio a diversidade para o salmista bem-aventurado e ele termina isso no verso 4 são os que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente e aqui a obra de Cristo ganha um belo destaque se bem-aventurado era para o salmista aquele que tinha o privilégio de servir no templo se bem-aventurado era para o salmista aquele que continuamente poderia prestar culto lá muito mais bem-aventurado somos nós diante das circunstâncias quaisquer que sejam elas porque nós não somos impedidos de prestar um culto verdadeiro a Deus porque Cristo com a sua obra de obediência o seu sacrifício a sua ressurreição a sua ascensão e hoje ele reina soberanamente conquistou para mim e para você livre acesso ao Pai é através de Cristo então que nós temos um acesso direto a Deus é em Cristo que nós podemos então cultuar livremente e verdadeiramente é em Cristo que nós somos bem-aventurados e tudo isso meus irmãos independente das circunstâncias o salmista tinha conforto no seu coração apenas com a memória com a lembrança daquilo que ele já tinha vivido na esperança de que um dia ele voltaria a viver nós temos isso todos os dias da nossa vida então além da proteção Deus vai encorajar o seu povo em meio à diversidade através da força que ele dá e está aí algo que nós precisamos força vindo direto do alto isso nós veremos nos versos de 5 a 7 bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva vão indo de força em força cada um deles aparece diante de Deus em Sião então uma outra característica do bem-aventurado daquele que é muito feliz é aquele que sua força está em Deus que a sua força vem de Deus e o texto diz naquele que no coração estão os caminhos aplanados essa figura pode parecer estranha não sei se você já pensou o que seria o caminho aplanado no seu coração mas nós podemos extrair pelo menos duas lições dois exemplos do que esses caminhos aplanados no coração significam aquele que ama a Deus e a sua presença tem prazer na comunhão com ele e deseja estar na sua presença podemos fazer um paralelo com o culto que nós estamos aqui prestando só o fato eu não sei como que os irmãos lidaram com os dois meses que nós tivemos no ano passado e que nós ficamos totalmente proibidos de nos encontrarmos há vários momentos eu lembrava de tanta alegria que eu tinha passado aqui da comunhão com os meus irmãos e isso trazia alegria ao meu coração essa ideia então transmite uma das figuras do que seria o caminho aplanado aquele que ama a Deus só pelo fato de lembrar esses caminhos como nós chegamos aqui nos traz alegria e aqui eu quero trazer um exemplo rápido que não retratará a beleza do que são esses caminhos aplanados mas eu quero que você me acompanhe aí com a sua criatividade imagina aquela sonhada sonhada as férias um ano de trabalho árduo um ano de home office trabalhando mais do que o normal e eu creio que talvez muitos daqui estejam nessas circunstâncias sonhando com a possibilidade de um dia poder voltar a tirar umas férias normais só eu que estou com esse desejo não né então você está capturando a figura então começa a pensar nessa viagem você vai fazer o planejamento você vai fazer a rota que você vai viajar ou quais são os voos que você precisa pegar você vai se forem como eu sou eu pego qual é a estrada quais são os postos que eu vou parar eu tenho algumas tradições na minha viagem então o que eu vou comer o que eu vou beber é um negócio meio de louco a minha esposa sabe mas eu tenho as minhas tradições meio metódico toda vez que eu vou para casa dos meus pais eu tenho alguns rituais mas eu já vou planejando tudo e só de pensar nesse processo algo já começa a acontecer conosco então se eu estou pensando em uma mudança que pode acontecer em breve na minha vida em alguns momentos eu me pego sonhando aí eu tenho que pegar o balãozinho puxa de novo pé no chão ainda faltam algumas coisas mas isso mexe com o nosso coração e essa é a ideia então dos caminhos aplanados é um caminho que te leva aqui no caso para a cidade de Deus para Sião a viagem esperada do judeu nessa época não tinha Disney não tinha praia a viagem esperada era estar no templo prestando culto a Deus e isso traz então mexe com o seu coração outra coisa que o caminho aplanado no coração significa é um coração arrependido um coração que os seus pecados foram perdoados então essas eram as duas figuras que eu queria trazer para vocês a respeito dos caminhos aplanados aquele caminho que te leva e te traz um momento de alegria por algo que você deseja fazer mas isso parte de um coração arrependido isso parte de um coração que teve então os seus pecados perdoados esse caminho vai levar o peregrino então a presença especial de Deus assim como nós temos no nosso culto solene dominical a presença especial de Deus se manifesta aqui mas o caminho que leva o peregrino a presença de Deus faz com que ele passe pelo vale árido e aqui nós podemos então pegar imagens para nossa vida seja o calor seja a falta d'água os peregrinos sofrem ao passar por esse caminho a despeito do sofrimento o peregrino ama esse caminho pois é o caminho para a cidade de Deus e é no caminho que Deus mostrará a sua providência o peregrino cuja força está em Deus ele enfrenta as dificuldades porém é a providência divina que o conduz ao longo do caminho transformando as dificuldades em bênçãos é no caminho do sofrimento como o pastor Erival tem falado da aflição misturada com a bênção é que a providência divina vai se manifestando é em meio às dificuldades que Deus vai fortalecendo os peregrinos é em meio à dificuldade que Deus molda os nossos corações até então que esses peregrinos cheguem à cidade santa a Sião meus irmãos o mesmo ocorre conosco esse vale árido não é um deserto esse vale árido é a nossa existência nesse mundo caído um lugar ruim um lugar cheio de confusão de tragédias de mortes de doenças porém aqueles que possuem a sua força vinda de Deus são felizes e estão seguros independente das circunstâncias como o apóstolo Paulo coloca em Filipenses 4 tem algo muito belo uma figura muito bela que eu gosto nas escrituras que está escrito em Romanos 29 que é que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo e essa conformação à imagem de Cristo pressupõe uma mudança profunda no nosso caráter no nosso intelecto e na nossa espiritualidade a pergunta que eu faço a vocês eu gosto de perguntas de que forma Deus fará isso em nossa vida será numa jornada cheia de fartura sem nenhuma dificuldade será numa jornada que me trará uma sensação de independência de Deus definitivamente não Deus usa o sofrimento da nossa vida Deus faz com que nós passemos por muitos sofrimentos por muitas provações e por isso nós temos ainda que ter grande alegria porque a imagem de Cristo está sendo conformada em nós cada um daqui que está presente sabe quais tem sido os vales áridos da sua vida cada um aqui sabe as dificuldades pelas quais você tem passado esses vales áridos podem ser áridos por conta das nossas emoções num período de tanto isolamento da nossa saúde das nossas finanças do luto fonte de aridez não falta no mundo caído essa é a consequência do pecado foi isso que os nossos pais Adão e Eva trouxeram pra nós quando eles comeram do fruto e com certeza meus irmãos só será possível passar por esse vale árido e chegar nos novos céus e na nova terra se a nossa força vier do Senhor somente se Deus então renovar o nosso interior é somente então esse Deus soberano gracioso que cuida dos seus é somente se ele então colocar força em nós nós poderemos passar por esses momentos então o mesmo Deus que nos protege é o Deus que nos dá forças pra continuar caminhando é o Deus que fortalece a nossos passos nessa jornada e na caminhada cristã o mesmo caminho então que conduz a conformação de Cristo nos conduzirá a diversas provações ciente disso devemos então ter nossas forças renovadas em Deus para experimentarmos da providência em meio às dificuldades em meio às dificuldades parece que os nossos olhos ficam mais atentos pra providência divina parece que nós temos um probleminha na cabeça que quando as coisas vão bem parece que nós nos esquecemos de ver a maneira como Deus tem cuidado de nós parece que nós temos a tendência de querer nos tornar independentes daquele que nos conduz assim como salmista então devemos na força dada por Deus transformar o nosso caminho manancial com as nossas forças renovadas e aí nós temos a terceira imagem versos 8 e 9 Deus vai nos fortalecer Deus vai nos encorajar em minhas adversidades através da oração Senhor Deus dos exércitos escuta minha oração presta ouvidos ó Deus de Jacó olha ó Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido parece aqui que nós temos um texto que está meio fora de contexto parece que ele não está encaixado nos salmos mas nós não sabemos qual era a tragédia nacional vivida pelo povo de Deus nessa época mas o salmista sabia que diante de uma tragédia diante da devastação era somente em Deus que ele poderia encontrar a solução era somente em Deus que viria a mudança então nada foge ao controle desse Deus Todo-Poderoso humanamente humanamente nós sabemos que são os governos instituídos que tem por responsabilidade dar estabilidade e segurança para as nações mas em última circunstância nós sabemos que é Deus quem conduz cada autoridade e o salmista sabia disso e por isso ele clama pelo ungido o rei da sua nação a Deus por isso ele clama pela autoridade instituída por Deus para que ele conduza essa nação para que essa nação possa então voltar a ter segurança para que ele pudesse voltar então aos templos ao templo de Deus no nosso tempo muitos tem depositado a sua confiança a sua esperança nas condições ideais de vida em governos humanos muitos esperam que o governo que foi eleito resolva todos os seus problemas aqueles que tiveram seus candidatos não eleitos acreditam que nada será resolvido e existem outros que diz nenhum nem outro muito pelo contrário e por isso estão desesperançosos colocando a sua esperança nas próximas eleições meus irmãos nós como cristãos devemos depositar a nossa confiança somente em Deus é a ele então que nós devemos clamar pelas nossas autoridades quer você goste quer você não goste é a Deus que nós temos que pedir para que ele mude o coração das nossas autoridades é a Deus que nós temos que clamar para que ele conduza os nossos governantes e assim como salmista nós devemos orar então pelos nossos vereadores prefeitos governadores deputados presidentes ministros por mais ímpios por mais por mais sinais de impiedade que eles demonstrem nós devemos clamar porque o Deus que mudou a sua vida é capaz de mudar a vida desses homens o Deus que mudou a minha vida eu não tenho dúvidas ele pode mudar a vida desses homens então nós temos que orar para que as nossas autoridades administrem bem e a nossa realidade socioeconômica seja mudada nós temos que orar a Deus pedindo para que nós possamos continuar exercendo o nosso direito religioso sem opressão alguma nós temos que orar para que os nossos governantes não acatem ideologias perversas vindas do diabo como ideologia de gênero homossexualismo e por aí vai o aborto nós temos que clamar a Deus por isso temos que clamar a Deus para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito como Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta a Timóteo capítulo 2 capítulo 2 versos 1 e 2 e por último Deus encoraja o seu povo através da confiança e nós vemos isso nos versos de 10 a 12 pois um dia nos teus átrios valem mais que mil prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor Deus é só o escudo o Senhor dá graça e glória nenhum bem sonega aos que andam retamente ó Senhor dos exércitos feliz o homem que em ti confia mas uma vez o salmista mostra o valor de estar na presença de Deus um dia na presença de Deus vale mais do que mil é uma bela figura de linguagem e ele continua então o seu raciocínio a dizer que prefere estar na porta da casa a estar nas tendas da perversidade ele prefere estar numa posição humilde diante de Deus a estar numa posição de destaque no meio da impiedade o pior que existirá na mim e na sua vida que pertencemos a Deus é o melhor nessa existência que um ímpio pode tentar experimentar é melhor estar à porta da casa de Deus do que estar nos palcos da impiedade a razão de tamanho e valor está no fato de o Senhor ser sol que é fonte de vida e alegria e escudo aquele que protege e salva ele dá graça e glória ou seja ele os abençoa ele os conduz é o Deus da aliança que sempre cumpre a sua parte Deus é fiel ao compromisso que ele assumiu com o seu povo ele não sonega nenhum bem aqueles que andam retamente na sua presença e o ápice desse salmo está no último verso quando nós vemos aqui ó Senhor dos exércitos feliz o homem que em ti confia a nossa tradução traz feliz o homem mas a palavra utilizada aqui é a mesma que é traduzida anteriormente por bem-aventurado então bem-aventurado muito feliz é aquele que confia em Deus além de bem-aventurado ele acaba sendo encorajado porque ele deposita a sua confiança em Deus meus irmãos aqui eu quero que você tente experimentar isso na sua vida se você ainda não experimentou você vai ver o que parece ser estranho falar que eu sou encorajado quando eu deposito a confiança mas quando nós colocamos nas mãos de Deus o nosso coração quando nós nos desapegamos de tentar controlar as circunstâncias e falamos Senhor está contigo não dá mais nesse momento você será encorajado você será encorajado pois você coloca na mão da único que pode resolver o seu problema você será encorajado porque o peso da sua incapacidade não mais te atormentará você será encorajado porque ele cuida dos seus o salmista inicia o seu salmo apontando para aqueles que habitam na casa de Deus na sequência ele muda o foco para aqueles que aparecem diante de Deus e finalmente ele chega naqueles que confiam em Deus existe uma figura aqui meus irmãos de um distanciamento de locais fixos e uma aproximação do próprio Deus quanto mais nós nos distanciamos das coisas desse mundo quanto mais nós nos apegamos a Deus mais encorajados nós estaremos para enfrentar o mundo caído para concluir meus irmãos ao longo da exposição desse salmo nós vimos algumas formas pelas quais Deus encoraja o seu povo seu povo é encorajado pela proteção divina nós nada precisamos temer Jesus Cristo diz que a gente não deve temer aqueles que só podem matar o corpo mas nada podem fazer com a nossa alma nós somos encorajados pois é Deus quem nos dá a força é Ele quem faz com que caminhemos diante de tamanhas dificuldades nós somos encorajados por Deus porque nele quando nós depositamos a nossa confiança nele o nosso coração é encorajado o Deus triuno através da eleição de Deus Pai através da obra redentora de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo conquistou tudo o que nós precisamos para passarmos pelo vale árido desse mundo caído o Pai protege os seus filhos pois somos eleitos por ele com a sua ascensão e posterior envio do Espírito Santo Jesus Cristo proporcionou a habitação de Deus em nós e através do Espírito que nós somos fortalecidos encorajados nós temos a nossa alegria renovada diariamente através de Cristo nós não temos mais intermediários entre Deus e os homens nós temos o livre acesso o Deus encarnado é aquele que intercede por nós então por causa da obra de Deus o Deus triuno Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo nós podemos depositar a nossa confiança nele porque se ele fez o mais difícil que foi salvar pessoas tão ruins quanto eu e você muito mais ele fará para nos levar até o dia até a nova Jerusalém e aí eu quero fazer quatro breves aplicações com vocês então cientes da proteção dada por Deus nós devemos lançar fora a nossa ansiedade e nós fazemos isso em oração na primeira carta de Pedro lançando sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós em meio a tantas dificuldades da vida busque no senhor forças para enfrentá-las é nele que nós encontramos forças somente nele não se desespere quem está do seu lado é o Deus Todo Poderoso a história mostra os seus grandes feitos busque uma vida de intimidade com Deus separe o melhor tempo do seu dia leia a Bíblia medite ore peça para o Espírito transformar seu coração depois assista a pregação do pastor Erival pela manhã peça para que Deus te conduza em santidade e confie em Deus em todo tempo não ceda a atalhos Deus não precisa de atalhos se necessário for ele abre o próprio caminho e lembre-se para fechar Romanos 8 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito vamos orar pai a tua palavra foi lida a tua palavra foi exposta contamos com a sua misericórdia com a sua graça com a ação do teu santo espírito em nosso coração para que possamos ser transformados para que possamos ser encorajados perdoa-nos pai pois muitas vezes nos desesperamos muitas vezes temos deixado de lado a nossa confiança em ti traga a nossa memória a proteção que nós temos no Senhor renova as nossas forças encorajam o nosso coração dá-nos cada vez mais um amor um desejo por uma vida de oração intensa e faz pai com que o nosso coração deposite cada vez mais confiança sentir pois não existe outro alguém não existe outro lugar não existe outra coisa em que devemos depositar a nossa confiança se não no Senhor oramos humildemente contando com a sua graça com a sua misericórdia por nós pecadores é no nome do teu filho aquele que conquistou tudo isso por nós nós oramos e agradecemos amém e agradecemos